Eu comecei a colar adesivo na verdade porque eu sempre senti uma necessidade muito grande de expor a minha arte, de botar a minha arte na rua, enfim, de mostrar, de simplesmente me comunicar com as pessoas através dela. Então, quando eu conheci o meio de adesivo, quando eu comecei a me familiarizar, foi porque, na verdade, eu estava nesse processo de aceitar que eu queria começar esse movimento. E como que eu ia começar? Porque quando você pensa em botar a sua arte na rua, você não tem muitas opções de cara. Se você nunca fez, você não tem muita ideia de como começar. A primeira imagem que você tem é, por exemplo, do grafite. Só que grafite não é uma coisa que você começa do dia para a noite para alguém que nunca fez. Então, pesquisando minhas possibilidades, uma coisa que eu reparava muito sempre era a questão dos adesivos, de como eles se misturavam na paisagem urbana e dos lambi-lambis. Então, eu achei que era um jeito prático e viável de eu começar esse experimento que era botar a minha arte na rua. Por que eu comecei esse movimento? Por que eu tive essa necessidade de botar a minha arte na rua, principalmente agora, principalmente esse ano? No início do ano, eu passei por uma situação muito chata, um momento que me marcou muito. Eu tinha acabado de voltar de férias em março e acabou que eu fui demitida na empresa que eu estava trabalhando. E era um momento que eu já estava fragilizada emocionalmente. Então, quando essa demissão veio, o meu... não só meu ego, né? Minha autoestima, tudo ficou muito abalado. E eu não estava conseguindo me reconhecer mais. Me reconhecer como artista, me reconhecer como designer, como profissional. Eu tinha perdido a paixão pelo que eu fazia. E eu não estava sabendo como voltar, como retomar. E aí, quando eu percebi que era um momento em que eu estava produzindo muito, estava fazendo muita arte, muita colagem, muita pintura, eu vi que assim, eu falei, cara, eu preciso focar a minha cabeça, eu preciso tirar a minha cabeça nesse momento de medo, de insegurança, eu preciso focar em alguma coisa que me traz alegria, que me traz confiança e que eu amo fazer. E aí, foi nesse momento que eu falei, vou começar essa pesquisa, vou entrar de cabeça. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu... a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Instagram e falar, ok, eu vou conversar com as pessoas, eu vou ver como que eles fazem, o que que eles fazem. E aí foi isso, meu primeiro contato, eu cheguei, cheguei na DM de um monte de gente, falei, oi, meu nome é Lara, eu faço umas artes, eu estou querendo começar a trocar uns adesivos, eu queria saber como que funciona, quantos vocês mandam, mais ou menos, enfim. E aí, foi conversando com as pessoas que isso começou a entrar na minha rotina. E aí, conforme você vai fazendo algo que você ama, eu acho que o retorno vai vindo rápido até. Então, pra um momento em que eu tava sem entender quem eu era, em questão, que artista que eu era, né, e de muita insegurança e de me achar nada, né, um lixo, eu comecei... a minha autoestima começou a voltar e eu comecei a entender o que que eu queria, como eu poderia me posicionar de novo, como que eu ia conciliar a vida profissional e arte. E eu consegui resgatar algo que tava perdido, que tava me sufocando muito. Então, assim, esse ano, pra mim, descobrir a arte do sticker, descobrir... Me descobrir um pouco como alguém que gosta de expressar a arte de rua, foi quase uma coisa que me salvou, assim. O meu primeiro contato com a arte de rua, eu acho que eu ainda era muito criança, assim. Eu não sabia o que que era, né, tipo assim, você vê as intervenções urbanas, você vira e mexe, você vê alguém fazendo um grafite, ou principalmente na minha cidade, a arte de rua era muito dança, era muito teatro, porque, assim, eu venho de uma cidade pequena, em que certos tipos de intervenções não são corriqueiros. Então, tipo assim, você vai na minha cidade, você vai em Valença e tal, você não vê um muro grafitado, você não vai ver, tipo assim, uma placa toda colada. Hoje, talvez sim, né, até porque muitas gerações novas, mas, assim, meu contato com a arte de rua começou mais a se desenvolver quando eu vim pra um grande centro, quando eu vim fazer faculdade, quando eu comecei a realmente ter contato com esse universo, esse submundo da arte, né, em que aí você vê que tudo que a gente acha, às vezes, que é muito ampliado, né, que são coisas que são em cima do patamar, tipo, ah, um artista muito conceituado, pra ter a arte dele na rua tem que ser muito conceituada, tem que ser muito foda, não sei o quê, e você vê que não, que muitas vezes, que aquilo é uma comunidade em que todo mundo se apoia, e que você vai conhecer alguém aqui hoje, hoje você, tipo assim, às vezes é iniciante, mas você vai conhecer alguém que vai te carregar lá pra frente, que vai te ensinar, que vai te mostrar, e aí, desde pequena, isso era uma coisa que sempre me brilhava muito os olhos, sabe, só que também sempre encarei como algo fora da minha realidade, assim, não era algo que uma menininha de interior, sabe, um dia ia se envolver e ia achar massa, ia achar foda, e, então, assim, pra mim, também, pra eu virar e falar, ah, não, olha só, você gosta disso, você tá nesse meio, isso faz parte de você, foi um estado que demorou a vir, porque parecia algo que eu era espectadora, e eu não sabia que eu poderia ser uma absorptuante, então, é, acho que é bem por isso mesmo. Quando a gente fala sobre inspiração, eu acho que a minha inspiração, ela vem de muitos lugares, mas tem vários artistas que eu vejo, assim, que eu me inspiro tanto na forma como eles produzem, como aonde eles alcançaram, né, tipo, o que eles alcançaram hoje em dia. Acho que uma das minhas primeiras referências, desde sempre, foi o Benxi, enfim, quando você tá na faculdade, você tá tendo os primeiros contatos, é um artista que eu sempre acompanhei, assim, que eu sempre achei a crítica da arte dele muito foda, mas, depois, com o desenvolver das coisas, eu fui conhecendo outros artistas que eu acho que tinham uma realidade mais similar, assim, ao que, a mim, né, onde eu consigo olhar e ver um vislumbre do que eu quero pra minha carreira, então, eu conheço alguns artistas como o Bruno Big, o Beth Samaritan, tem também a Amorinha, que é uma grafiteira muito foda, que, enfim, eu vejo vários trabalhos dela muito legais pelo Rio de Janeiro, e também, assim, uma gama de N e outros artistas que têm o seu trabalho não só através, enfim, da arte urbana, mas também, por exemplo, através da música, eu acho que música é uma coisa que me inspira muito. Muito do meu trabalho é inspirado em músicas, tipo, de Paco Achu, Luísa Sonza, Lagum, enfim, bandas e artistas brasileiros que eu acompanhei, de certa forma, a evolução desses artistas, no que eu digo, assim, de ter começado ali como uma coisa pequena, e aí, hoje, você vê onde a pessoa está e o que o trabalho dela trouxe de volta, né, pro Brasil, pra comunidade, e eu olho e eu falo assim, a sua arte me inspira a fazer a minha arte e eu espero que, um dia, minha arte consiga alcançar lugares que, enfim, que você alcançou com a sua, sabe? Não necessariamente da mesma maneira, mas do jeito que eu consegui, da maneira que eu consigo me comunicar, mas, enfim, é uma gama de inspirações que eu junto pra mim no dia a dia pra produção e pra ter aquele gás extra de, cara, você consegue, tá vendo? Tem gente que tá fazendo coisas que ninguém nunca fez todo dia, então, por que não você? O meu processo de produção, no momento, ele, eu concentro muito ele ainda numa parte, tipo, produção 100% gráfica, eu utilizo muito os programas de edição de imagem mesmo, Photoshop, Illustrator, né, porque eu misturo algumas técnicas, eu gosto de mostrar um pouquinho de ilustração, com colagem, com outros tipos de intervenção, e é um processo que é um processo muito caótico pra mim, porque, geralmente, quando eu sinto o ímpeto de fazer um trabalho novo, uma colagem nova, são momentos em que eu estou passando por algum tipo de revoada emocional, e eu preciso de um momento de introspecção pra eu entender o que é que tá acontecendo comigo, ou eu tô muito estressada, ou eu tô muito feliz, ou eu tô muito triste, ou tá acontecendo alguma coisa muito séria, e aí, o meu jeito de lidar com as minhas emoções, de lidar com as coisas que acontecem comigo, é processando através do meu trabalho gráfico, da minha colagem, do meu momento de extravasar artisticamente. então, a minha arte, ela traduz muito, principalmente, sentimentos, é um processo pra mim que é um processo quase que terapêutico, então, eu passo, às vezes, um dia inteiro, dois dias inteiros, ali, focada no Photoshop, fazendo aquela composição, às vezes eu faço uma parte da composição, e eu acho que aquilo tá bom, mas eu não consigo terminar o resto, porque alguma coisa ainda não tá bem resolvida, então, eu revisito aquele trabalho várias vezes, e durante esse trabalho, eu tô sempre trabalhando com uma temática que tem a ver com algum momento meu, então, assim, é um trabalho que ele é muito, como eu disse, muito focado no digital, então, tipo assim, eu não tenho, eu não uso de muitos meios analógicos pra produzir ele em grande escala, mas é algo que também eu tô trabalhando nisso, eu tô vendo outros meios de lidar com essa minha produção, porque eu tô querendo expandir ela, eu tô querendo poder fazer ela numa escala maior, tanto de tamanho, quanto de volume, e aí, eu acho que esse é meu momento de próximo passo, de ver como que eu vou realizar isso. O sentido disso tudo, a mensagem que eu acho que eu tento passar ao máximo, é, primeiro, como que é ser uma artista, uma mulher hipersensível, no mundo moderno, né, no que a gente tem hoje em dia, com tanto esse bombardeio de informações, com os acontecimentos recentes, com como, eu acho que a velocidade das coisas, e das relações, das interpessoais, né, tipo, modificou muito, e, e é exatamente o que eu tento, a mensagem da minha arte é justamente, tanto o impacto, o que isso causa, né, em mim, e, consequentemente, eu acho que em outras pessoas, enfim, é, para as pessoas entenderem, principalmente, que esse sentimento, ele é válido, ele existe, é, eu estou sentindo e eu estou expondo ele ali, então, eu gosto de sentir que as pessoas podem ter um momento de identificação, com a mensagem, com o que eu estou passando, naquela composição, é, e, também, assim, muitas vezes, ali, de contar, de uma forma lúdica, uma história, de, é, representar ali, é, alguma coisa, o que aconteceu comigo, ou, o que eu tirei, de alguma lição, como que eu encaro, é, alguma coisa na minha vida, ou alguma opinião, tanto é que, geralmente, nas minhas composições, principalmente, né, o meu maior meio de divulgação, acaba sendo online mesmo, então, sempre que eu publico uma arte nova, ela, geralmente, vem acompanhada de um texto, porque, o processo de decupagem que eu faço quando eu estou criando essa arte, é, decupagem sentimental mesmo, afetiva, eu também faço em questão de palavras, eu não acho que eu sou uma pessoa que eu sei me expressar muito bem, eu não acho que eu sou uma pessoa que quando eu estou falando, ou quando eu estou lidando com outras pessoas, eu tenho muito medo de ferir os sentimentos das outras pessoas, então, eu estou esse tempo todo editando tudo que eu estou falando, tudo que eu estou passando, mas, quando eu estou fazendo uma arte, uma colagem, eu não edito nada, é, no máximo, eu vou botar ali de uma, que seja uma forma, mais, mais bonita, é, mais romantizada, de como aquilo, foi pra mim, porém, a, quando eu estou produzindo o meu trabalho, eu finalmente estou conseguindo dizer sem papas na língua, tudo que eu estou querendo falar, que eu sei, que eu, pessoalmente, eu não consigo, eu sou uma pessoa extremamente travada, inclusive, eu tenho uma colagem sobre isso, sobre todos os sapos que eu engulo, na vida, e não consigo, me expressar melhor, então, é isso, pra parar de engulir sapo, talvez, um beijo, 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 um beijo,